Pelo balanço, mais de um milhão de empregos foram gerados no ano passado com os recursos do Fundo de Garantia. E mais de 74 bilhões de reais foram aplicados na economia. O que significa que apesar da crise internacional, tem mais dinheiro circulando na mão do trabalhador. A saúde do Fundo de Garantia é muito forte. Nós temos uma arrecadação bruta crescente, 14% a mais do que tivemos no ano de 2008. É claro que tivemos um saque maior por causa da crise, principalmente no mês de março. Mas esse crescimento de 14% dá uma receita líquida do fundo de janeiro a setembro de 3 bilhões de reais. Ou seja, entre o que arrecadamos e aquilo que teve como despesa como saque, o nosso saldo positivo nesse ano para o Fundo de Garantia é de mais de 3 bilhões de reais. Isso mostra que o fundo é altamente saudável, que as aplicações estão sendo bem feitas, e que ele é uma garantia do trabalhador de que o seu dinheiro está bem protegido de todo um sistema que existe no mundo hoje.